Bom dia, meus amigos treinadores de Pokémon Gozies! Temos novidade no jogo, será anúncio, será confirmado o próximo dia da comunidade? Olha só, vamos dar uma olhada nessa informação agora, sem enrolação. Só se inscreve aqui no canal, porque a gente vai falar agora do dia que eu vou te garantir um Shine. Exatamente, quer ganhar um Pokémon Shine? E dessa vez não vai ser um não, vão ser vários. Quer garantir vários Pokémon Shine na sua conta no Pokémon Go? É só, meu amigo, você se inscrever aqui no canal, que eu vou garantir pra você, beleza? E galera, olha só, você tá acordado, 3 horas da manhã, não consegue dormir, aí você vai pro Twitter, vai olhar, e o que acontece? O que acontece quando você chega no Twitter? Arthur eliminado do Big Brother. Mentira, não é isso não, vamos lá. Olha só, galera, estava eu navegando na internet pelas madrugadas, quando às 2 da manhã, Pokéminers posta a seguinte, Suablo Community Day. Olha só, ainda temos aqui uma quest já, informações da quest no código do jogo que foi adicionado E foi vazado aí pelos Pokéminers, que são aqueles caras que ficam fazendo engenharia reversa no código do jogo, entendeu? O código do jogo funciona da seguinte maneira, o APK que a gente instala no Android, ele é um pacotinho, ele é tipo um arquivo zip, entendeu? Ali dentro daquele arquivo zip, ele tem algumas informações, tem um arquivinho manifesto.json, tem umas coisinhas ali, E ali você consegue ver tudo que tem dentro do código do jogo, tudo, tudo. O código em si, a programação, você não consegue ver porque isso fica em servidores. Mas, a parte que tem os resources, as imagens, essas coisas, você consegue ter acesso. Você não, os Pokéminers, né? Que é eles que fazem esse tipo de coisa aí, esse trabalho aí, entendeu? Então vamos lá, galera. Olha só, dá até pra traduzir aqui. Dia da Comunidade do Suablo, a quest de pássaro alado de algodão. Faz todo sentido, galera. No vídeo de ontem, eu mostrei pra vocês que no dia 15, a partir do dia 15, nós teremos uma nova mega evolução nas mega raids. Então, pode ser que o Dia da Comunidade seja também o lançamento de Mega Altária no jogo. Olha que maneiro, cara. O tempo vai fechar, vai ser só nuvem no céu. Ó, vamos lá então. Dia da Comunidade, questline de pássaro alado de algodão e emblemas de evento especial de final de semana. Cara, tá bem maneiro. E eu já fiz o trabalho de dar aquela traduzida. Mentira, Google Translate. Ele que faz tudo pra mim, eu não faço nada. Ele que garante tudo pra nós aqui, tá? Olá a todos. Temos alguns textos noturnos... Textos... Aprendi a ler. 8 horas da manhã, tô aprendendo a ler de novo. Temos alguns textos noturnos para relatar. Vamos começar. Eu digitei o nome Suablo errado no título. A única... Tá, ninguém liga. Aqui não é luzes, não. Isso aqui são highlights. São os pontos mais importantes desse... Dessa análise que eles fizeram no código, tá? Então temos aqui. O dia da comunidade do Suablo foi adiado para 15 de maio. Foi adiado? Não. Deixa eu ver qual que é a palavra aqui. Foi colocado aqui, ó. Beanpushed. Então ele... Se não me engano, Beanpushed não é adiado. Vamos ver. Não sei. Tô querendo discutir com o Google Translate. Esquema de tradução aqui às 8 da manhã. Ó. O ingresso para a série de aventuras. Pássaro com asas de algodão. Com quatro etapas. Mano. Pode ser que seja confirmado que seja... Mano. Tá tudo se encaixando. Só falta a Niantic se pronunciar e confirmar para a gente. Mas tudo indica que é Suablo, tá? Ó. Emblema de fim de semana especial e atualizações de missões para um evento no Japão. Essa atualização de texto foi baseada, blá, blá, blá. O que significa que receberemos um novo APK nos próximos dias. Tá bom? Então temos aqui. Dia da comunidade do Suablo. Ó. A gente tem o Research ID. Que é o nome desse Research que vai aparecer lá no jogo. E o texto. Community Day Suablo. Ok. Tá? E aqui nós temos o General Ticket. Que é aquele texto que aparece no ingresso. Quando a gente vai comprar o ingresso que custa R$1,90. Entendeu? Aquele ingresso que custa R$1,90. Ele aparece aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir ele também. Entendeu? Temos aqui, ó. O Ticket dá acesso a Cotton Bird. Que é essa parada aqui, ó. Pássaro com asas de algodão. Tá? É uma pesquisa especial do dia 15. Ó. Das 11h às 5pm. Aqui tá até no horário do Brasil mesmo. Das 11h às 5pm. Olha que loucura. Eu não sei se é por causa da tradução. Vamos abrir o original pra gente ver se no original tá assim também. Tá? No original tá a mesma coisa. Já tá até com o horário do Brasil aqui. Olha que interessante. Entendeu? Detalhes podem ser vistos na parte de notícias do game. Tá? Que é quando eles divulgam aquela notícia com as informações do dia da comunidade. Então isso daqui é aquele texto que vai no ticket. Quando a gente paga 1,90. Tá? Ó. E o muchplay... Aqui é a parte de... Ó. Do ticket mesmo. Tá vendo? O ticket do dia da comunidade. Gente. É tem tudo. Tudo indica que é isso mesmo. Tá? O community day do Suablo foi adicionado completo com seu ingresso para o evento. Olha só. Tem até a parte do snapshot que são as fotos que a gente tira do Suablo. Olha. Mais Suablos vão aparecer na selva. Tá tudo aqui, gente. Como esperado. Surpresas das fotos e mais Suablo na selva. Novas missões para o evento. Capture tantos Suablos. Ó. Tem aqui o número X. E evolua X Suablos. Cara. Que maneiro. Tá tudo aqui. A missão principal em si é uma missão de quatro etapas. Os textos de Willow podem ser encontrados aqui. Dá até para ver os textos das missões, galera. Mas estão aqui as quatro etapas da missão. Tá? A Niantic pode mudar tudo agora. Como vazou, ela pode simplesmente mudar tudo. Ela não confirmou nada. Então ela pode mudar completamente tudo. Tá, pessoal? E o final de semana especial. Os emblemas que temos minerada recentemente parecem ser o fim de semana especial. Tá. Tem algumas outras coisas aqui. Há também um título de missão para o fim de semana especial. Olha só, galera. É o seguinte. Como eu falei para vocês, no dia 15 de maio nós teremos o lançamento de uma nova Mega Evolução no Pokémon GO. É o lançamento de uma nova. A gente vai ter Haldoom, Mega Haldoom, Mega Ampharos e uma terceira que vai ser uma nova. Tem tudo para ser Mega Altária. Eu acho que eu falei o nome errado no início do vídeo, tá? Mas tem tudo para ser Mega Altária, mano. Olha aí. Então Mega Altária. O que você está sentindo, Otário, com o Suabro? Nossa, que piadinha boa. Às 8 da manhã. Então é isso, pessoal. Olha só. Temos aqui Suabro, aparentemente, confirmado no dia 15 de maio. Tá? E também tivemos ontem a informação do GoFest confirmado nos dias 17 e 18 de julho desse ano. Então reserve essa data. E você está curioso para saber o preço do ingresso? Eu fiz uma enquete na aba de comunidade. Aliás, eu não fiz ainda não. Eu vou postar ela depois, porque agora eu vou postar o vídeo. Depois do almoço, eu posto na aba de comunidade essa enquete. E eu queria saber muito a opinião de você de qual o seu palpite de preço. Faz o seguinte, já que eu não postei a enquete ainda, deixa aqui nos comentários qual o seu palpite de preço para o ingresso do GoFest. Vocês acham que a Niantic vai perder a linha e vai estourar no preço? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, tá? Olha só. Marque nos seus calendários, dia 17 e 18 de julho. O evento do ano passado trouxe a estreia do formato mundial, certo? Do lançamento da Arena Desafio Global, ok. O que trará o evento esse ano? Bem, vocês não podem esperar. O ano de 2021 marca o 25º ano. Isso. Isso é interessante, tá? Então acreditem quando dissemos a vocês que vocês não vão querer perder. Galera, tá vendo essa parada de música aqui? Ó, isso aqui tem muitas, muitas teorias que podem ser formadas em cima disso aqui. Inclusive o Pokémon, acho que é Maloeta, eu não vou lembrar o nome agora. Não lembro o nome desse Pokémon que tem essas cores no cabelo e é um Pokémon musical, tá? Tudo bem, pode ser. Mas falando de 25 anos da franquia e como a gente vai ter vários shows esse ano, é de vários artistas, né? São vários artistas. Como a gente teve do Post Malone alguns meses atrás, não duvidaria, não duvidaria se a gente tivesse um evento musical durante o final de semana do GoFest. Não duvidaria que aconteceria uma live durante o final de semana do GoFest. Olha só, uma live de algum artista famoso durante... E acontecesse algum evento no Pokémon GO durante esta live desse artista. Esse é o meu palpite, tá? Por se tratar de 25 anos de franquia e ter esse rumor, né? Tem até a Katy Perry e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode esperar algo grandioso nesse sentido para o GoFest desse ano, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Rufinho já está latindo no quintal brincando com o Luke. É isso, galera. Meus cachorros já estão aprontando ali. Então, eu vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Um ótimo dia. Beijo no coração. Até o próximo vídeo e falou!